MÚSICA 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 Olha lá, ele quer a primeira colocação também, o Dieguinho já fez aqui o seu dever de carro, já fez o dever de carro do Dieguinho, já ganhou a primeira colocação, agora o Diego, o final 3, é, os pilotos da categoria, aí o Diego já é, é a 40, é a 40, é a 40, número 3, o Nico, o segundo colocado, o Diego, a primeira colocação já vai pra cima ali, já vai tentar na terceira colocação, o Marcelo, é o Marcelo, o Tocão que vai lá, os pilotos, vai brigar, vai ter a mesma briga que teve da 45, o Tocão que entra também, é o Marcelo, o Daneu, 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 o Daneu. Vamos lá. E aí o piloto de categoria V4 está indo tocando ali para nós, nem vão na categoria V1, é um exemplo, é um exemplo, ele vai entrar na categoria V4 e vai na categoria V1, é um piloto que vai na categoria V4 e estão andando aqui, o primeiro colocado, o segundo colocado, é um piloto. O Marcelo Falcão, é um piloto. O segundo colocado, é um piloto que vai na categoria V4, acelerando os piloto da categoria V4. E aí o piloto de categoria V4, acelerando os piloto de categoria V4 e o segundo Were. O que é o terceiro? 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 O primeiro colocado é o Diego Pique. O primeiro é o quarto colocado. O que é o terceiro colocado? O que é o terceiro colocado? O terceiro colocado. O terceiro colocado. O terceiro colocado é o terceiro colocado. O terceiro colocado é o terceiro colocado. O terceiro colocado é o terceiro colocado. O terceiro colocado vai ao botão. Aí eu lembro, uma roda para ele, e agora ele vai sofrer o pé, ele vem para preceder a bandeira, ele vem para preceder a bandeira, ele vem para preceder a bandeira, vem lá, ele vai fazendo as paramóricas do centro da pista, ele vai fazer agora, vai preceder a bandeira com a bandeira do lado, vai preceder a bandeira com a bandeira do lado. Ele vem para preceder a bandeira, ele vem para ganhar, vai com a bandeira, vai aplaudindo, a bandeira, a bandeira da sua família, vai lá para o seu amigo, a bandeira.